O que é o torcedor Santista? Quatro jogos sem vitória no Brasileirão foi muito para o torcedor Santista. Depois do vexame contra o Sport no meio da semana, a Vila Belmiro amanheceu cheia de pichação. Ninguém foi poupado. Os funcionários trataram de apagar tudo, só que hoje teve mais. O alvo principal da torcida é o treinador. Eu acho que ele devia sair. Acho que tem que mudar tudo. Esse técnico de Correio do Santista não está com nada. Eu entendo também a situação do torcedor cuja equipe não lhe dá um título paulista há 12 anos. A diretoria, no entanto, continua apoiando a comissão técnica, mas decidiu que a partir de agora vai mutar o jogador que não corresponder em campo. Hoje de manhã, antes dos treinos, o técnico José Teixeira e o diretor de futebol José Paulo Fernandes se reuniram com os jogadores ainda no vestiário e exigiram mais empenho do time. A gente entende que alguma coisa está localizada do lado dos jogadores, quer dizer, a diretoria está cobrando mais empenho e dedicação à camisa que esses jogadores vestem, que é a camisa do Santos Futebol Clube. Tem que haver a cobrança e eles são patrões, eles têm que cobrar do funcionário. Nós somos funcionários, temos que acatar e procurar fazer o que os nossos superiores mandam. É uma bandeira, um nascer a história, de um passado e um presente só de glória. Nascer, viver e nos tantos morrer é o orgulho que nem todos podem ter.